Música Cada vez que ouço falar em boiada Ou nas comitivas de transporte bruto O meu pensamento volta no estradão De longe até o nada gritar eu escuto Sei que só mais um entre mil foi adeus Porém nesta vida foi absoluto Banhava uma rei sem ter dificuldade Foi um professor na velha faculdade Nessa profissão que se cobriu de luto Ali no Rio Grande o passado é de glória Cantado em poesias, falado em soneto Do café goiano, do som da viola Pra ser mais exato o famo de barretos Copas descansando lá no corredor Nas modas trovadas em lindos duetos Chegava na frente cargueira e madrinha Trazendo cachaça, jabá e farinha Pra que na doalha acendia os gravetos Hoje sou um velho peão estradeiro Que já atravessou o grande centenário Voltado num burro manso e marchador O tempo traçou o meu itinerário A poeira vermelha e o sol ardente Que acompanharam no belo cenário Rios e piranhas, frio e chuva forte O vento de agosto e a sombra da morte Só a brilhantar ao meu relicário Aqui na plateia dessa arquibancada Um pião sem laço, espora e jibã Aplaudem de pé grandes profissionais Enfrentam o lombo de um bravo pagão Depende do clube da gineteada Pra ouvir a galera gritar de emoção Espora a batida no peso da idade Também faz meu peito vibrar de saudade Dentro da arena do meu coração Meu Brasil, goiadeiro Sou você, sou a sua memória Sou pião, sem teráio Sou cavoto, sou parte da história